Mais de 100 caixas de cigarro contrabandeado, arma de fogo, munições e até moeda estrangeira. Esse foi o resultado de uma apreensão realizada por meio de um trabalho conjunto das polícias federal e militar em Governador Valadares. Um homem foi preso suspeito de ser o dono do material. A reportagem está aqui, pode balançar. Para transportar toda a carga prendida até a sede da Polícia Federal em Governador Valadares, a Polícia Militar usou uma van e quatro viaturas. Ao todo, foram encontradas na casa do suspeito, no bairro Vale Verde, 108 caixas de cigarro e 19 sacos de fumo de rolo, além de uma pistola, quantia em dinheiro, moeda estrangeira e munições. A Polícia Militar chegou até a casa do suspeito após uma denúncia anônima. Os materiais estavam escondidos no porão, um quarto e também na garagem da residência. Os cigarros que são proibidos de serem comercializados no Brasil pela Anvisa, seriam vendidos em uma tabacaria de Governador Valadares. Um homem de 36 anos, que já tem passagens pela polícia, foi preso e vai responder pelo crime de contrabando. A pena pode chegar de dois a cinco anos de prisão.